Música Olá, volta e sejam bem-vindos a mais um weekly vlog aqui no canal Este é o meu segundo weekly vlog de regresso É para aí o weekly vlog número 15, não tenho certeza E hoje é segunda-feira e nós fomos um bocadinho baldas E não fomos à aula da manhã Nós de manhã tínhamos desenho Mas como temos um trabalho para entregar à manhã Que é um cartaz que tem que ser impresso em A2 Nós ainda estamos a acabar isso para ver se vamos imprimir hoje à tarde Porque aquilo demora a ser impresso Então ficámos em casa, está aqui a Margarida e a Inês Ficámos aqui em casa a trabalhar A Daniela não está a cabo porque a Daniela teve que ir ao médico Então só vem amanhã Por isso o que nós estamos a fazer é acabar o trabalho E agora está na hora do almoço E estamos a tentar perceber o que é que vamos comer Porque é sempre o mesmo dilema O que é que vamos comer Então estamos a ver se vamos fazer uma pizza Ou se vamos fazer massa Se bem que eu acho que não está a cabo sem massa De todas as formas, temos que fazer agora Porque já é uma da tarde e nós temos aulas às duas E eu falo por mim Eu ainda estou de pijama Que bom, sempre pontual Eu sou a pessoa mais pontual deste mundo Só que não O que é que vai ser o almoço? Da chef Maçum Da chef Margarida Margarida é especialista em massa de atum Porque é tipo, preciso de técnica Oh pois Sim, a Margarida é mesmo especialista Massa de atum é com Margarida Se quiserem fazer, ela ensina Eu ensino, eu dou-vos orceiro Minham, 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 minham Fome, muita fome E já vamos chegar atrasadas Então nós já fomos à faculdade Quando eu falei com vocês Nós estávamos a acabar de almoçar Aliás, estávamos para ir almoçar Já fomos à faculdade Tivemos uma reunião, uma aula reunião De design estratégico E entretanto fomos a casa Eu ainda fui ajudar a Mariana A tirar umas fotografias para o trabalho dela E agora viemos deixar o nosso póster na gráfica Só que nós temos quatro pósters para imprimir Porque a Daniela deixou o dela para nós imprimirmos E que demora tipo 15 minutos cada um Ou seja, temos uma hora para matar Então viemos aqui Ao Coffee Break Nós já aqui viemos uma vez E eu venho pedir um sumo de laranja natural Porque eu adoro sumo de laranja natural E elas ainda estão a escrever o que é que vão pedir E então nós estamos basicamente a matar tempo Para fazer uma hora Para depois irmos buscar o nosso cartaz E rezar para que esteja tudo bem Porque se não estiver tudo bem Temos que voltar a mandar imprimir para amanhã Porque aquilo é para entregar amanhã Então o que é que vocês vão pedir, gente? Eu vou pedir um cappuccino com Nutella Um cappuccino com Nutella E tu, Margarida? Vou pedir um café Um café Sim, porque nós estávamos a comer em casa Por isso já não temos fome É só beber qualquer coisa Neste momento são quase 6 da tarde A Daniela ainda não disse nada Porque como a Vicela foi ser operada Foi de retirar uns sinais Só que ela ainda não disse nada Ainda não sabemos que foi tudo bem ou não Ela já nos devia ter dito alguma coisa Supostamente Porque acho que aquilo ia ser tipo às 3, 4 Mas ainda deve estar cansada Ou assim, não sei Eu não sei muito bem como é que esse tipo de operações funciona Malta, já chegou as nossas coisinhas boas Como podem ver eu já bebi um bocado Estava assim a de cedo Isto aqui é a cena de Nutella da Inês Para o quê? Cappuccino Cappuccino de Nutella Tem montes de pó Olhem para isto Isto tem bem, bom aspecto E aqui está o café com natas Da Margarida Que é um café normal Só que tem a Chantila em cima Calculeu, não é? E o meu suminho de laranja Que está-me a saber pela vida este sumo Então acabámos de chegar a casa Já fomos à gráfica buscar os cartazes Agora a Inês está a tentar abri-los Porque o senhor enrolou os cartazes Então nós estamos a tentar ver como é que eles ficaram Então, este é o cartaz da Inês Isto basicamente era um produto Nós tivemos uma fase inicial do trabalho Que era cada um fazer um produto E depois os setores surtearam E nós ficámos com o produto de um colega E este é, ou seja Os cartazes que nós fizemos É de produtos de outra pessoa Este é da Inês É o cartaz que ela fez O da Margarida está ao contrário Este é o da Margarida Este aqui é o da Daniela E este aqui é o meu Ele está assim um bocadinho Não se nota quase nada Mas isto é uma marca em cinzento Embora na câmera não se note muito Ah, o meu está em inglês Porque o meu trabalho é sobre Um rapaz de Erasmus Ou seja, é do trabalho de um rapaz de Erasmus Então eu fiz o meu cartaz em inglês Por causa de ele ser de Erasmus e falar em inglês Ai, Inês, está-se a fugir A Inês não quis aparecer no weekly vlog desta semana Ela passou a correr Mal eu liguei a câmera Ela desatou a correr Então, Inês Inês, não queres aparecer no weekly vlog desta semana? Não Para É só o YouTube É só o YouTube Tem calma Tu consegues Tu Fazes cocô Já apareceste Olha a Inês Pronto Não vamos satiar mais a Inês A Inês não gosta Está a comer o danoninho dela Vamos deixar ela com o danoninho Hello, hello Bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Muito perto, Daniela Muito, muito perto Então Como é que foi? Como é que correu? Deventido Adorei Andar a retirar sinais Adorei Foi divertidíssimo Vai repetir Vou repetir Assim que possa, querida Sim, queres voltar lá só para tirar sinais Voltar Então já passaram algumas horas Eu entretanto já fui tomar banho Nós estivemos a acabar um trabalho Que temos para entregar amanhã Não é o do cartaz É um outro Porque isto é só trabalho Então já acabámos esse trabalho E agora são 11 da noite Nós estamos a morrer de fome E aquilo que nós vamos fazer é ir ao Ramona Que é uma hamburgaria Que há aqui mesmo ao pé de casa E vamos lá buscar um hambúrguer para todas E aquelas batatinhas super boas Com molho Portanto, bora lá Malta Já temos aqui a comidinha boa Portanto, vamos agora atacar Porque estamos todas fomeadas Pelo menos não falo por mim Eu estou esganada de fome Bom dia, malta Hoje já é terça-feira E nós estamos agora para sair de casa Vamos ter uma apresentação agora de manhã Portanto, bora lá O que é que se passa? O que é que foi isso? Olha, somos parecidos São parecidos Ainda com essa cara que tu estás para aí a fazer Então, malta, estava agora a editar o weekly vlog da semana passada E estou-me a perceber que praticamente o vlog todo sou eu sentada nesta cadeira a falar Isto é muito triste Nós não fizemos nada a semana passada a não ser trabalhar Trabalhar e trabalhar Neste momento, são 11 da noite Nós jantámos qualquer coisa Elas comeram pizza e eu fiz um peitinho de frango Porque não estava a acontecer muito comer pizza E agora estamos... Quer dizer, neste momento estou a editar um vídeo Estamos à espera que a Mariana saia da praxe Porque hoje houve praxe noturna Então quando ela sair da praxe Nós vamos continuar o trabalho para entregar amanhã E pronto, é assim a vida Vamos nos deitar para aí às 2, 3 da manhã Para entregar um trabalho amanhã Então, malta, neste momento é meia-noite e 42 Eu continuo exatamente no mesmo sítio Tal como nós todas estamos exatamente no mesmo sítio Estamos a ver se conseguimos acabar o trabalho que temos para... Não é uma entrega amanhã É uma pré-entrega, vá Então vamos ficar aqui até às tantas A acabar isto Que animação, meu Deus Done, já acabámos Já podemos ir dormir finalmente às 3 da manhã Então, malta, hoje é quarta-feira E nós estamos agora... Estão a ver? Estamos para ir para a universidade Fazer aquela pré-entrega que eu vos falei ontem Portanto, bora lá Com a certeza que disse ontem E não ontem Então, malta, agora estamos na aula Estamos à espera que chegue a nossa vez Para irmos falar com a setora E entretanto estamos praticamente aqui a dormir Nem pé Quer dizer, sentados, na verdade Hoje à tarde vamos ter uma aula às 3 Que é a aula de amanhã De quinta-feira à tarde O setor pediu para mudar para hoje Para quarta-feira à tarde Que é a nossa única tarde livre Portanto, em vez de termos hoje tarde livre Vamos ter amanhã E hoje à noite, à partida Vamos também jantar a casa do Miguel E assim, vocês já viram no último weekly vlog Vamos lá jantar Porque vai ser aqui o... Como é aquela recepção ao calor? Aqui chama-se hug Embora nós não vamos Porque é muito, muito money money E esta semana nós já gastamos imenso dinheiro Com o jantar de curso Que vai haver na quinta-feira Mais os cartazes Essas coisas todas que tivemos que andar entre mim Gastámos muito dinheiro esta semana E cada dia custa 10 euros Para ir a esse... Não é festival, tipo a recepção ao calor Custa 10 euros Ou seja, é muito dinheiro Por isso vamos jantar a casa deles E depois vamos para a nossa casinha Porque no money para isso ir Então, estamos agora a ir para a casa deles Estão hoje em que nós íamos lá almoçar Jantar E nós tivemos aulinhas fantásticas Apresentámos os trabalhos fantásticos Digam adeus, Margarida Tchau Miguel, levanta-te Isto é o Miguel antes de estar bêbado Ele até é uma pessoa sossegada Nem se mexe, olhem Está mesmo coladão ao jogo Isto vai ser a mesa da ceia Conecas, copos de plástico Pratos de plástico E talheres de plástico Que assim dá muito menos trabalho, não é? Estou a rolha bem nossa Prometo, juro Então Inês, como é que tu estás a sentir hoje? Estou a sentir bem Jornal da colada Senhora dos Pestes Pestes Faz com que o vídeo Não se acabe nos túneis Túneis Vai desmolta-l ce d'aj Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos contar Deixas que me tem aquela musica De uma vez Tens que me tem aquela musica Pra, duro Era uma vez Uma menina... Who is doing? Joana Gentil Ela gosta muito massa quote Olha quem é? Adora massa E uma pessoa Não E com coisas E carbonara E para patatas fritas Era uma coisa E sabe qual é a vida preferida dela? coca-cola zero é assim que vos deixo mais um vídeo eu aqui sou Miguel Firedo tchau Miguel acha que é boa ideia passar a ferro bêbado explica como é que tu passaste a tua t-shirt meninas digam, eu vou vestir uma camisa por cima da t-shirt aliás, se formos inteligentes dizemos, passamos a parte da frente, não passamos a parte de trás porque vamos ter uma camisa vestida não é basicamente o Miguel está a passar a ferro a esta hora mas já está a passar a parte de frente porque a parte de trás não se vai ver vou subir Miguel, o que é vir a nossa deportagem? vou deixar o design e vou para a professora de Zumba Zumba não pode ser dentro de Twork Zumba não é ao lugar de Zumba bem meninas, quem é que mais tem parecido com o ator da TVI? eu não acho Zumba Zumba Oi pessoal hoje é quinta-feira e olhem só então Malta, nós fomos dar uma voltinha fomos aproveitar para tirar umas fotos vocês tiveram que ficar porque eu estava sem bateria na máquina agora já tenho a máquina carregada pronta para o resto da semana e aquilo que nós vamos fazer fomos ao Diário de Aveiro porque eles lá têm os bilhetes para o enterro para o UGG então nós fomos comprar o bilhete para hoje à noite porque ficava ligeiramente mais barato portanto, já temos o bilhete para hoje hoje vamos ao UGG já fica menos de 10 euros ou seja, já está mais aceitável e pronto, fomos tirar umas fotos depois viemos para casa já almoçámos e agora são para aí uma IK não, já são duas IK e nós temos aula às 3 portanto, temos que começar a desfaxar para ir para a aula porque vamos ter mais uma apresentação ieis 10 anos para tirar uma foto, gente 10 anos como tirar uma foto? dá trabalho tirar fotos isto é tudo um projeto é muito bem trabalho ser instagram é muito bem é muito bem é preciso barrer as folhas para aparecer uma foto autonal já vemos foto? sim! uuuhuu acaba só daqui se é o meu poder cá pois e Zaurinha então Marianinha então ontem também não foste ao UGG portanto, dormiste-te muito pela gente aproveitou para dormir exato, sou mesmo não dormir, dormir hoje à noite isto já não vai acontecer Pois vai, vamos ter jambar de curso e depois já, está toda a gente morta. Nós hoje chegámos cedo, nós chegámos sempre super atrasadas e pela primeira vez chegámos para a e-mail antes. Isto é uma treta. Vá, 20 minutos e não estava aqui ninguém praticamente, estava aqui muito pouca gente, ainda não está aqui quase ninguém. A aula começa às 3, são 3h05, portanto acho que é mesmo suposto a malta vir atrasada. Ai malta, eu fui à Leop e olhem o que é que eu comprei. Tem olhos que mexem, adorei, custou 5€ não foi? Foi 5€? Sim, 5€ confirma-se, tinha imensas, eu trouxe a dos Cados obviamente. Isto é o Luís. Isto é o Luís. E não estou ressacado. Estás boa careca. Vejam os liquid vlogs da Joana, já estão de volta. 10 horas para dobrar um gavão marguerda. A vergonha. A Joana foi ao quarto e já vem e nós estamos de saída super, hiper, mega atrasadas. Aleluia! A Joana foi ao quarto e a Jovem No. A Joana foi ao quarto e a Jovem No. 1, 2, 3, 4 cadeiras por fazer-se! Vai, vai, é a dança do design! Vai, vai, é a dança do design! Olá Joana! Beijinhos! Então malta, acabámos de chegar a casa. Eu estou agora sentadinha no sofá. Nós vamos ao UGG, que é a recepção ao calor aqui da Aveiro. Só que, como vocês viram, elas todas estavam trejadas por causa de jantar de curso. Então elas vieram a casa destrejar porque a tenda do UGG é somente a cena mais quente deste mundo. Aquilo é um bafo horrível. Foi lá o arraial e foi terrível. Estava toda a gente a morrer de calor. Era impossível estar lá dentro. De todas as formas, eles disseram que este ano abriram este ano. Agora para o UGG abriram um bocadinho as laterais. Então está ligeiramente mais fresco. De todas as maneiras, é impossível estar lá dentro trajado. Então nós viemos a casa, elas vão destrejar e depois vamos para o UGG. 2.000 anos depois. Bom dia, malta. Hoje é sábado. Ontem eu não vos disse nada porque nós, na quinta-feira, chegámos a casa super tarde. Supostamente no domingo, ainda não tenho a certeza, né? Eu só tenho a certeza quando estiver lá. À partida eu vou ao Porto porque eu e os meus pais temos sempre o hábito, sei lá, uma vez de 6 em 6 meses, 7 em 7 meses. Irmos ao Porto, ao IKEA e também a Vila do Conde que é aquele shopping outlet. Porque primeiro em Coimbra não há IKEA, como vocês sabem. E o mais perto é no Porto. Então para irmos ao IKEA temos sempre que ir lá. E então aproveitamos para ir sempre ao Mar Shopping, que é onde está o IKEA. e depois irmos à Vila do Conde que é onde tem as lojas outlet. Por isso já chega de falar e agora bora lá gravar. Então malta, bom dia. Porque hoje é domingo e eu hoje vim com os meus pais... Ok, estou batendo a câmera no vidro. Isto não está fácil. Esta luz está top, né? Bem malta, parece que eu não saí do mesmo sítio, mas eu na verdade já fui lá dentro. Já fomos ao North Shopping. Fomos à Primark e à Tiger. Eu comprei lá algumas coisas, depois eu mostro-os. E foi tudo assim muito a correr porque, como eu vos disse, nós vamos tentar ir a 3 shoppings, não é? O primeiro já está, agora faltam 2. Portanto tem que ser assim tudo super a correr para tentar ver o máximo de coisas possível. Agora vamos à Vila do Conde. Nós já éramos para ir ao Mar Shopping, mas vamos primeiro à Vila do Conde porque é mais fácil para almoçar porque no Mar Shopping está sempre com muita gente, muita confusão. Então vamos primeiro à Vila do Conde e depois já vindo para cá paramos no Mar Shopping para podermos ir ao IKEA. É IKEA ou IKEA, né? Como é que dizem? IKEA, acho que é assim que se diz. O meu pai estava a dizer, não era como eu estava a dizer, é IKEA. E realmente há muita gente que diz assim. Eu se não estou em erro, a Inês eu sei que ela diz assim, não sei se a Daniela também diz assim ou não. IKEA. É um erro estranho, eu sempre disse IKEA. Já chegámos então à Vila do Conde e eu trago uma carteira da Michael Corso porque eu tenho que ir ali à Michael Corso porque eu não fiquei muito satisfeita com esta carteira. Ela basicamente está a se desfazer, o que não é normal porque é uma carteira bastante cara, não é? Não é suposto que isso aconteça. Então vou lá dentro porque eu da última vez quando vim comprar a minha última à preta eu falei deste caso e o senhor tinha me dito para trazer a carteira e o talão para eles verem o que é que podem fazer porque a carteira está tipo com um buraco, está a abrir um buraco aqui em baixo, é muito estranho. Então malta, já estamos para ir embora, já vos vou contar o que é que se passou na Michael Corso agora com mais calma porque pronto, já vos vou contar tudo, já vos explico tudo. Estamos no IKEA e o IKEA ficou sem luz, não há luz no IKEA, olhem para isto. Estão a ver? Foi, isto o IKEA sem luz. Mãe, como é que vamos pagar as compras? Não, não vai acontecer, não vai dar para pagar as compras. Nós já temos aqui algumas coisas que vamos levar, mas vamos ver se dá para pagar. Ai, calma, voltou, calma. Viram? Eu estava com a coisa à câmera e voltou. Estamos agora a chegar ao carro. Vocês não estão bem a ver. Primeiro, olhem para o meu aspecto, eu já estou com um aspecto espetacular. E eu estou mega cansada, doem-me imenso as pernas. Está, mas doem-me muito o joelho também. Só quero cama, assim, dormir. Depois eu mostro-vos as coisas que nós comprámos assim no IKEA. Também não comprámos assim grande coisa, mas gasta sempre o dinheiro, não é? Estão a ver, olhem para isto, está tudo negro. E olhem ali, ali estão a ver aquele buraquinho, ali está clarinho. Mas aqui em cima de nós está tudo mesmo negro. Vê-se mesmo que é aquele negro de fogo. Então, malta, estamos a caminho de casa e agora apareceu assim naqueles avisos da autoestrada a dizer que a autoestrada está cortada. que nós temos que sair na saída, acho que é em Albuquerque, a minha alhada. Porque estão fogos em todo o lado. Eu fui ao Instagram e as pessoas da minha zona estão fartos de pôr tipo insensores de fogo e acesséria que está horrível por lá. Não é perto da minha casa, ainda é longe da minha casa, mas é ali naquela zona. E pelos vistos aqui não sei se é o mesmo fogo, se é o outro. Então, vamos ter que sair da autoestrada porque a autoestrada está cortada. Então, malta, eu já cheguei a casa. Não foi uma viagem fácil, por tal que eu me abresiço. Estão a haver imensos fogos. Está tudo a arder por todo o lado, principalmente aqui na minha zona. As estradas estavam cortadas e tudo mais, mas não já conseguimos chegar. Agora acho que a minha mãe vai ver o que vai fazer para jantar. Então, eu vou aproveitar para vos mostrar as coisinhas que eu comprei e também para vos explicar o que é que se passou na Michael Kors. Eu mostrei-vos a carteira da Michael Kors no dia de hoje, no início do dia de hoje. E eu tive que ir lá fazer uma reclamação acerca da carteira. Aquela carteira foi a primeira que eu comprei da marca. E supostamente as carteiras da marca têm garantia. Da marca Michael Kors têm dois anos de garantia. E aquela carteira, apesar de ter sido barata, foi a mais cara que eu comprei. Barata para a marca que é. Porque não é uma carteira barata, não é? Mas aquela carteira, na altura, custou-me cerca de 130€. O que para uma carteira da Michael Kors daquele tamanho não é muito. Mas para uma carteira é muito dinheiro. E então, eu da última vez que lá tinha ido à Michael Kors, eu tinha explicado que a minha carteira estava horrível. Eu utilizei-a muito pouco, porque ela é uma carteira muito grande. Como vocês viram, as outras que eu tenho, aquela que eu comprei preta é mais pequenina. Eu tenho aqui uma. Esta aqui em cinzenta também é pequenina. Ou seja, as carteiras que eu tenho são sempre mais pequenas. E aquela era demasiado grande, a carteira já em si era muito pesada. Então, quando eu punha alguma coisa lá dentro, aquilo ficava um peso horrível. E eu acabei por nunca lhe dar muito uso. No entanto, ela estava muito, muito má. Ela é branca e azul. E o branco, havia zonas que não estava branco. Estava amarelo. Estava assim mesmo amarelado. E eu já tinha tentado limpar e aquilo não saía. Era mesmo manchado. Para além disso, e a razão principal, é que na parte de baixo da carteira, tipo assim nesta juntinha, aquilo leva como se fosse um aro cozido com tecido. E o tecido estava tão gasto, não sei como, porque como eu vos disse, aquela carteira não teve muito uso. Mesmo por aqui, zonas onde o tecido não é suposto estar gasto. Eu acho que aquilo é a pressão daquele tubinho que eles metem, daquele ar que eles metem, que fez tanta pressão no tecido que acabou por rasgar o tecido. Ou seja, a carteira estava extremamente feia. Então, se eu já não a utilizava, porque ela era muito grande, eu acabei mesmo por deixar de utilizar, porque ela estava num estado horrível. Para além disso, eu tinha também um símbolo da Michael Kors, que eu utilizava nas chaves do meu carro. O porta-chaves estava mesmo muito feio. Estava completamente gasto, sem cor. Estão a ver aqueles anéis que compram, tipo nas lojas e assim, tipo anéis normais, que depois perdem a cor e ficam com aquele tom assim, tipo de ferro meio acastanhado. O meu porta-chaves estava igual. E é um porta-chaves da Michael Kors. Não é suposto isso acontecer. Então, na última vez que eu tinha ido à loja, quando eu comprei a minha carteira preta, eles tinham dito para eu passar por lá e trazer esses artigos que eu tenho queixa. E depois eles iam ver o que é que eles podiam fazer. Então aquilo que aconteceu foi que, em relação ao porta-chaves, eles tinham ainda esses porta-chaves. Então deram um porta-chaves igual. Como vocês estão a ver, este é o porta-chaves e ele está prateado, coisa que o meu não estava. Eu já não vou utilizar para pôr chaves nem nada desse género. Vou utilizá-lo mesmo só para ele estar na carteira. De todas as formas, eu não inicio o outro, eu o utilizava para estar na carteira e ele começou a perder a cor. Por isso é que eu depois acabei por o pôr nas chaves, porque ele já estava muito feio para estar numa carteira. Portanto, não foi disso, não foi por causa das chaves que aquilo lhe aconteceu. Ele até aqui, esta zona estava gasta. Ou seja, mesmo que ele esteja numa carteira, ele fica sempre com esta zona gasta. E em relação à carteira, eles já não tinham nenhuma carteira igual à minha. Então aquilo que eles me fizeram foi dar os 130€ em dinheiro da loja. Ou seja, para eu poder escolher uma ou outra carteira. Malta, eu digo-vos uma coisa. Eu hoje não ia com espírito para fazer compras. Quem mais é assim? Quem mais tem dias em que não vale a pena? Porque por muito que veja, parece que não gosto de nada. Na Michael Kors, eu normalmente sou aquela pessoa que está a babar por tudo o que é carteira. Por toda a carteira, eu estou lá a babar. Hoje que eu tinha realmente dinheiro para gastar na loja numa carteira, eu parece que não gostava de nada. Eu tive mais de uma hora para escolher uma carteira. Eu andava ali de um lado para o outro, eu já estava a desesperar, já estava a bater completamente mal da cabeça. Mas eu tinha que trazer realmente uma carteira. E eles até estavam com uma promoção fixe. Esta aqui que eu comprei especificamente não estava com uma promoção assim tão fixe. Mas as outras eles tinham carteiras a preços muito bons. Eu gostei muito de uma branca que eles lá tinham. Só que era 123€ essa carteira. Ou seja, depois eu ainda tinha que comprar outra coisa na loja para fazer aquele valor restante. E como vocês calculam, não há assim propriamente nada por uns euros baratinho ali na Michael Kors. Tem que se gastar depois muito mais dinheiro. E de todas as formas, eu estava com muito, mas mesmo muito, receio de comprar uma carteira branca porque a outra era branca e como eu vos disse estava amarela. Então eu fiquei assim um bocadinho é melhor não ir para uma carteira branca porque se ela começa a ficar amarelada com o tempo agora que eu já tive a experiência acho que vou para uma preta porque eu agora não tenho nenhuma carteira grande então não me importa de ter uma ou outra carteira preta da Michael Kors porque esta tem um tamanho diferente da outra que eu tenho que é pequenina. Então a carteira que eu escolhi ao fim de muito tempo foi esta aqui. Como vocês estão a ver, ela é grande e ela é praticamente igual por dentro à minha outra. Aliás, é igual, a divisão é exatamente a mesma da outra. Ela não é fechada com fecho. A branca era, que era uma vantagem dela, é que tinha um fecho a fechar. Esta aqui não tem. Ela é exatamente como a minha antiga que fecha assim com o botãozinho e depois tem estas três divisões grandes tem esta do meio com o fecho e depois tem aqueles bolsinhos aqui todos do lado. Ela é muito bonita, eu gostei imenso dela e eu queria uma carteira com os detalhes emprateados. Malta, vamos só fazer aqui uma pausa porque nós acabámos de chegar aos 18 mil. Como assim vocês são os maiores? A séria, nós chegámos agora mesmo aos 18 mil. Eu até mandava um medito histérico mas depois vocês iam ter que tirar o som do computador ou então iam deixar de ver este vídeo. Portanto, eu estou a mandar um medito histérico por dentro, tá? E pronto malta, eu vou agora lá para baixo tomar banho e dormir que já é quase meia noite e vocês não estão bem a ver aqui em cima está um cheiro a queimado horrível porque aqui em cima as janelas são das antigas porque a minha casa tem janelas das antigas e depois algumas divisões já têm janelas de vidros duplos que os meus pais foram fazendo entretanto porque ficam muito caras portanto tem que ser uma divisão assim de vez em quando cada vez para ser mais fácil, não é? E neste quarto aqui em cima são janelas normais então elas têm mau isolamento e entra o cheiro a fogo que está lá fora e está aqui um cheiro horrível mesmo. O meu quarto como tem vidros duplos não cheira agora aqui eu estou aqui a morrer. Eu vou agora então lá para baixo tomar banho, tirar a maquilhagem e ir dormir porque já está tarde amanhã tenho que acordar cedo, vou ter que acordar para aí às 7 porque eu vou ter aulas às 10, só que eu estou aqui em casa ainda vou ter que ir para a Aveiro, tenho que arrumar tudo e levar as coisas todas e ainda fazer a viagem para lá ou seja, mesmo assim às 7 é bem apertadinho em termos de tempo. Mas pronto, todas as formas, já sabem se gostaram deste weekly vlog não se esqueçam do vosso mega like aí em baixo que é muito importante para mim subscrevam também aqui ao canal que nós hoje já chegámos aos 18 mil e espero continuarmos a subir cada vez mais e pronto malta, por hoje é tudo vemos-nos no próximo weekly vlog. Beijinhos! Vem aqui, o subscri... Subscrevam aqui no canal para termos mais gostos e sermos os maiores! E aí